O 11 do Palmeiras, veremos como vai jogar, até porque os três centrais têm sido o hábito para a equipa. O Palmeiras, na teoria, é o grande favorito. Bem jogado, Rafael Feiga para Hendrik, remate e a defesa. O Palmeiras está pressionando mais alto. Mas eu dizia, eu gosto muito dessa formação. 4, 2, 3. Dentro, bem trabalhado, pois tentava deixar para o Marcelo, o lateral esquerdo. Corta-se pela linha final e há pontapé de Key. O Hendrik diz que é de baliza. Aqui, o Valdo, em muita circunstância, falou da qualidade deste Moreno. E a qualidade do Hendrik é neste make-up do Palmeiras, mas o Aníbal Moreno já mostrou que vem com a qualidade suficiente para fazer Hendrik. Vai sair cruzamento de Hendrik para a zona de Flaco Lopes. O corte, Rafael Feiga, Flaco, remate e grande defesa de Muralha. Hendrik insiste, ajeita, ganha espaço. Flaco Lopes simula essa posição. Quer dizer, ele vem para dentro e elimina. E o lado esquerdo não consegue fazer isso. Porque Piqueires é muito bom quando vem de trás para frente. Mas não é que ele já... Esse probleminha pelo lado esquerdo, aí vai ficar muito complicado para a equipe do Mirassol. A Libertadores, naturalmente, que não conseguiu na última temporada. Ameaçava o pontapé. Hendrik descaído no lado direito. Também ele a cruzar, cabeceamento. Cuidado com este. Confundir com o equipamento do Verdão. Passou por aqui. De facto, não foi uma passagem particularmente exuberante. Quando você volta a jogar dois, você tem muito mais espaço a percorrer. Posição tática dessa equipe do... Agora eu posso entender como essa equipe já empatou muitas vezes. E o Chico Kim. Hendrik. Obligou a Hendrik. Tentava tirar um pouco espaço. Hendrik. Vem buscar a bola de Marcos Rocha. Grande passo de Hendrik. Vai dar gol do Palmeiras. Não dá. E agora parece-me Valdo, se não estou em erro. E é talvez muito... Exatamente. Seria sacrificar muito Hendrik. Sim. Hendrik. Recessão de Hendrik. Bola coladinha ao pé direito. O Chá puxou para a esquerda, que é o dominante. Richard Rios. Marcos Rocha. Novamente o colombiano Richard Rios. Bem Hendrik. Marcos Rocha. Estando o jogo partido, tem a velocidade suficiente para desequilibrar em todos os momentos. Hendrik. Rafael Veiga. Tenta a... Insiste naquele drill. Recebe Hendrik. No meio. A interferência do Palmeiras por Mirasol. Pui para Hendrik. Pui para Hendrik. Queda. Tem Hendrik à direita. É para lá que vai a bola. Recebe Hendrik. Vem a tricotar. Atrasando até Marcos Rocha. Veiga. Toquezinho de Veiga. Tudo curtinho. Tudo direitinho. É. Ui, ui, ui. Meteram o Hendrik na corrida. Será que vai marcar Hendrik? Vai marcar Hendrik. Adiantou em demasiado a bola. O menino. Aí vem ele para dentro. O Hendrik. Recebe. Hendrik ajeita. Hendrik encontra espaço. Hendrik cai. Sem falta de 100 minutos desta partida. Cá está a jogada de há pouco do Hendrik. Aqui acaba por cair. Não houve falta assinalada pela árbitra. Aqui está tendo uma grande discussão. É. É Moza. Eu não consigo identificar o outro. Aqui apareceu o primeiro corte a Hendrik. Grande trabalho de Hendrik. Está que é muito bom. 10 minutos nos 90, uma vez que ainda há mais tempo. O tempo de compensação para realizar.